Olha, começa hoje a pré-matrícula para alunos em CMEIs de Goiânia, Michele Rosa. Tudo vai ser feito de forma online, né? Pra ficar bem prático? É isso mesmo, Manuela. Tudo vai ser feito de forma online, mas tem muita gente que ainda tem dúvidas, né? Fica com dúvida, não sabe o que fazer, acaba se embananando ali. Por isso que eu convidei aqui o Eliton Bessa, que é secretário de Educação. E ele vai esclarecer pra mamãe que estiver nos assistindo que precisa colocar a criança num CMEI e vai explicar de forma prática, claro, pra todo mundo entender, porque quando a gente fala de forma online, como a Manuela disse, pode ser prática, mas tem muita gente que se confunde, né secretário? Bom dia. Muito bom dia, exatamente. Hoje nós começamos o período de matrícula nos CMEIs, nos Centros Municipais de Educação Infantil, pra crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses. E é simples, a partir do meio-dia o sistema estará aberto, as matrículas são feitas de maneira online pelo site sme.goiania.go.gov.br. Dentro desse site tem um link pra criação do cadastro antecipado, para os pais que ainda não realizaram esse cadastro antecipado, para aqueles que já realizaram, tem um link que é pré-matrícula CMEI. Então vai clicar nesse link e vai escolher a unidade desejada. O pai poderá escolher, o pai ou responsável poderá escolher até duas unidades, uma que é a primeira opção e a segunda como segunda opção. E aí ele vai conseguir fazer a sua matrícula no CMEI, destinado aí pra essas crianças de 6 meses até 5 anos e 11. Agora, tem um prazo que ele tem que cumprir? Como é que vai funcionar isso? Porque começa hoje a partir do meio-dia, mas tem um prazo pra ele fazer essa pré-matrícula, secretário? Não tem. O importante é que o pai e a mãe, logo no início, já façam esse acesso, já solicitem essa vaga, até porque nós ainda temos um déficit, no caso de alunos de 6 meses até 4 anos. Então é interessante já verificar qual a unidade mais próxima da sua casa, já solicitar essa vaga. A solicitação pode ser feita durante todo o ano, mas, havendo uma demanda maior, as vagas são ocupadas e ele poderá ficar numa fila de espera. Então é ideal que já seja feita de imediato. Lembrando que o cadastro antecipado deve ser feito para depois ser solicitada essa vaga. Até o meio-dia ele pode fazer o cadastro antecipado, somente a solicitação da vaga que pode ser feita após esse horário. Lembrando também que mães trabalhadoras e beneficiários de benefícios sociais do governo federal tem prioridade na vaga. Então 50% das novas vagas são destinadas para as mães trabalhadoras e beneficiários do governo federal. Para isso, basta no cadastro antecipado também ele fornecer esse dado. A partir desse semestre, nós temos mais escolas em tempo integral em Goiânia, ofertamos mais vagas também para a educação infantil, no caso do CMEs e nas pré-escolas, para que a nossa comunidade possa ser beneficiada. É isso que eu ia te perguntar. A gente tem novidade porque tem mais escola que vai adotar esse regime de período integral, secretário? Exatamente. A Prefeitura de Goiânia, nós iniciamos 2021 com 35 escolas, 2023 já são 45 e nossa meta até o final da gestão no ano de 2024 é dobrar esse quantitativo, chegar a 70 escolas em tempo integral, assim como os nossos CMEs. Goiânia é a cidade, proporcionalmente a nível de Brasil, que mais tem CMEs em tempo integral. Em outras capitais, a prática normalmente é CMEs em tempo parcial. Goiânia adota em tempo integral, obviamente, atendendo também a necessidade dos pais. Agora, secretário, tem muita gente que acaba encontrando dificuldade quando fala da questão online. Se a pessoa não tiver acesso à internet, ou tentar entrar no site e não conseguir ali se localizar, e enfim, fazer essa pré-matriculação, o que ela pode fazer? Ela pode ir até algum local fisicamente? Pode. No site já tem também o endereço das cinco coordenadorias regionais de educação, que também eles poderão, via telefone ou fisicamente também no endereço, procurar essas coordenadorias regionais, ou também procurar as escolas. As escolas também já estão preparadas, os CMEs, para poder auxiliar nesse processo de matrícula, seja na solicitação da vaga, ou até mesmo prestando alguma informação. Então, tem dúvida, não tem acesso à internet, ou não conseguiu, pode procurar as coordenadorias regionais, que o endereço está no site, justamente no link, onde ele vai clicar no e-matrícula, ou pode procurar também qualquer unidade educacional, que eles vão auxiliar nesse processo de solicitação da vaga. Repete o site, não, para a gente, que é para colocar, para ficar gravado na cabeça das pessoas, para elas não terem dúvidas. O site é sme.goiania.go.gov.br. Então, a partir do meio-dia, os pais podem fazer a solicitação de vagas no CMEs, uma vez que nas escolas já foi feita essa matrícula. Lembrando que para crianças matriculadas de primeiro a nono ano nas escolas, será fornecido todo o material escolar para todo ano, então o pai não vai precisar comprar também esse ano o kit escolar, o material, o caderno, o lápis, lápis de cor, canetinha, etc., porque a Prefeitura irá fornecer no início do retorno às aulas, a partir do dia 18. É notícia boa, obrigada, secretário. Manoela, então fica a orientação para os pais, que vão matricular as crianças aí no CMEs, para correrem, como o secretário mesmo disse, não deixe para depois. Afinal, o ano já começou, a gente já está na metade de janeiro, né, Manoela? É bom correr com isso. É isso aí, Michelle, obrigada pelas informações, agradeço ao secretário também pela participação aqui, e boa sorte então aos pais, com as crianças todas ali no CMEs, né?